Lançamentos a partir de 50 reais, acesse www.endps.biz Use o cupom SHERB e ganhe 5% de desconto em todas as suas compras Links na descrição E fala povo, estamos novamente aqui no nosso modo carreira de jogador da nossa querida Detsu E hoje vamos estar fazendo aqui uma partida da Copa do Mundo, ganhou hoje contra a China Vamos ver o que que rolou, essa aqui se não me engano é a penúltima partida da fase de grupo Vamos ver se a gente consegue arrojar aqui e passar pro mata-mata né velho Vamos lá que a parada vai ser difícil, mas conseguiremos com muito esforço e fé mano Quem tá chegando no canal agora, não esqueça de ficar no botão verde de inscrever-se E venha fazer parte da família aqui, deixa aquele like, comente, favorite, compartilhe e tudo mais mano Bora ajudar o tio a bater 33k esse mês velho, bora lá, bora lá, bora lá gente Confio demais em vocês e conto com o apoio de todos mano Partiu crescer galera Então gente, já tamo aqui ó, chuteirinha nova pra ver se dá uma sorte aqui ó Quem sabe essa aqui vai ser a chuteira do Hexa meu irmão Vai trazer o Hexa aqui pro Brasil velho Bora lá, vamo que vamo que eu confio no teto E vocês acham que a gente vai ser campeão essa aqui, nessa Copa? Fala aí nos comentários Logo aqui aos 9 minutos, opa Opa, vamo tentar passar, uia, passando um, nossa, dois Vamo passar o terceiro, uh, olha o chutão aí Gol, nossa senhora, o chute que tá puto Nossa, quase, foi gol, o que que aconteceu aqui? Os que tão apito, o chute foi impedido velho Oh moleque Se bem que o mesmo se eu tivesse feito gol aqui não tinha nada né Bateu na mão do goleiro na trave Mas o viadinho do coitinho tava impedido Mais um lance aqui, opa Nossa velho, que que isso Quebrou velho, quebrou minhas pernas aí velho O japonês, os chinês folgados e xing-ling safado Como que você faz um bagulho desse meu irmão? Aí não né tio, aí você machuca Ó o Zhang Limpeng aí velho, o cara muito mal gente Foi pênalti e vai tomar gol né rapaz Vai tomar shimba O cara é da China e ele faz pênalti Uh, rapaz, vamo ver né Ele tem um golzinho aqui Eu queria saber porque que eu não bato os pênaltis Eu que tinha que bater mano Tem uns caras muito arrombados aqui que bate e erra Mas vamo lá Não é possível que o Neymar vai errar GOOOOOOOL Aí molequinhos Logo aos 23 aqui Brasil na frente É assim que tem que ser né velho Assim que o bagulho fechado Olha que lindo a comemoração Quero até ver como foi essa batida do Neymar aqui Vamos ver se ele bateu bem O cara pior aqui Acho que não foi muito bom não né Vamo ver É, dá, 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 goleudos Ó lá Não, até mais ou menos né Vocês sabem que se fosse o Tetson Ia ser aquela batida poderosa Então vamo ver aqui Logo aqui aos 36 minutos Opa, tá vindo a China Tá vindo a China Salve o goleiro Véi, essa aqui valeu por um gol Jesus amado Que defesa foda Olha aí velho Meu Deus do céu Defendeu com a ponta da unha do dedinho Bem demais rapaz Ficou até emocionado aqui Goleirão salvando aqui né Se pulando, fazendo tudo aí pra Pra levar a equipe pra próxima fase Vamo lá, vamo lá Duas safadas Tira, tira Isso moleque Vamo pra frente agora Opa, mais um ataque Complicou Véi, você gol Errou Nossa, o cara errou Sem goleiro Véi Seu jatobar Vamo lá Opa, opa Sai fora Nossa, nossa Ih, e gol Puta que time pariu Meu irmão Nossa senhora Véi Que golaço Olha só Véi A gente já veio embrasado correndo Olha a tiradinha Valou E deixou o tamo com classe Véi do céu Esse tete só é o bichão mesmo É o tal do bichão Meu Deus do céu Quem curtiu esse gol aí Nossa, esse aqui foi O goleiro ainda me pegou Ele me encoxou A torcida é o delírio Véi, olha lá Esse rapazinho tudo louco Ele é tirando a graxa Meu Deus do céu Que coisa foda Então vamo aí, ó galera Vamo lá mitar Que eu quero jogar bem na Copa Depois após a Copa Opa Pegou o goleiro Nossa senhora Depois após a Copa aqui Provavelmente, na verdade Eu já tô sendo negociado, né Eu tô na lista de transferência Então se a gente jogar muito bem Essa Copa Eu vou abrir os olhos Dos times Opa, tira boa Internacionais aqui É pro tio Tetsu, né velho Então vamos ver se a gente consegue Jogar bem aqui E sair do Wolfsburg Pra um time de maior reconhecimento Tira Nossa, o goleirão pegou, velho E aí o goleirão tá mito, hein O Liu Kang chutou aí O goleirão pegou Meu Deus Olha lá Eu pensei que ia vir na minha cabeça, mano Mas foi na mão do goleirão, velho Se o cara não estivesse bem no lance Poderíamos, né Poderíamos Que é o analfabeto do caralho Poderíamos ter uma situação triste aqui, né Mas já tá 2x0 Já tá chave Tira a bola Tira a bola Tira a bola Tirou Eu escantei de novo Não, não foi não Mais uma bola pro chinês safado Pegou o goleiro E vai acabar E aos 90 minutos Conseguimos aqui Mais uma vitória Na fase de grupos Da FIFA World Cup 2018 Moleco Copa do Mundo 2018 É nóis Nem mais Pedindo aí Agradecendo a torcida E é nóis Olha que povo bonito, cara Rapaz do céu Os caras Os pipoqueiros ali Todos felizes Vendendo uns amendoizinhos também E é nóis E aqui na próxima partida, gente Aqui do nosso grupo Como vocês podem ver Estamos em primeiro lugar Com 4 pontos Mas tá bem equilibrado Áustria 4 Portugal 3 E o China se fodeu E eu não fui escalado Pra jogar contra Portugal Porque estou cansado Mas se a gente perder Aqui a gente tá fora, velho Se a gente perder A gente tá fora A gente tem que ganhar Ou empatar Tá na mão da CPU, parceiro Tá na mão da CPU Vai Aí empatamos, moleque Isso Conseguimos passar Meu Deus Hoje a zica Tá sem zica, né Conseguimos passar Aqui Tá bonito, então Então fazer o que, né, gente Olha lá Conseguimos classificar Em segundo lugar A Áustria ganhou da China Ficamos aqui Em segundo lugar do grupo Mas passamos Que importa E agora já estamos aqui Contra a KNVB Mais conhecida como Netherlands Que é a Holanda Meu irmãozinho Holanda Leão Filho da puta Laranja Mecânica, velho Então essa aqui Já são as oitavas De final Já estamos no mata-mata Ou seja Perdeu Vai pra casa, parceiro Perdeu Vai embora Vai chorar pra mamãe Então vamos ganhar Esse aqui Olha os times Cadê a gente aqui Ixi Eu tenho que estar Ficando raio de preta Meu irmão Ali em cima Eu acho que era Itália Eu não vi Quem que era o outro Não Mas é nóis Bora lá Bora lá Que o bagulho É louco Bora ganhar Essa parada Vamos lá Começou aqui já Pessoas Embrazadas Aqui tocando Esses toques Enfididinhas Achando que é o bichão Da goiaba E não dá em nada não Toca aqui Marcela Tem que fazer as jogadas Gente Desde trás Porque são esses arrombados Não ajuda não Toca aqui Toca Pera aí Pera aí Olha só Vou dar um cortezinho Aqui Nossa Chutei sem querer Pelo menos bateu no cara Eu ia dar o fake shot Aqui Chutei sem querer Esquidiu apertar o X Oh Vida difícil Vamos ver o que rola Aqui Toca pro ti Toca pro ti Que sucesso Toca pro ti Nossa Tô bom demais Nossa Sai da mãe Sai Ah não Só que queria fazer um gol agora Os caras já vêm aqui Tirando minha felicidade Ainda não Aqui ó Dá pro ti de novo Oh seu cego Olha o jeito que o cara toca Nossa Tem que pegar um cara desse E meter uma porrada nele Ixi Não cansei não Já era Opa Olha a bola que eu recebi Que coisa linda Opa Tiramos um Tiramos Olha o que foi gol Na caixa Veio Olha o bebê É O bebê até engasgou com leite Meu irmão Olha o golaço Veio do céu Caralho O lançamento foi foda Tiramos o cara completamente da jogada E na finalização Uh Linda Nossa Tô animado pra ser copa Essa copa aqui é nossa É nossa Vamos lá Vamos lá Não zoar não Nossa Esse gol aqui foi top Mano Tô até emocionado Que lá o neném louco Lá Engasgando com leite Marcelão aí Bora lá Mas agora uma jogadinha Opa Sai Holanda Meu Deus Meu Deus Cruzou Olha o chute Olha o chute Nossa que isso O cara quis dar uma tesoura Sei lá Mortal pra trás Que que isso Aí não Tem que errar mesmo Acho que ele vai dar replay Na coisa feia dessa Não Sai fora Opa 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 Toma a bola Tocou ali também Nossa Vai sair sozinho É só chutar Rapaceiro Nossa Mano Que bigudão Até bateu na trave E entrou Gente Até os carinha do time Tá fazendo gol Doido O Neymar Tá jogando essa partida Não Tô vendo ele aqui Acho que talvez Esse cara Tá descansando também Né Quando eu descansei Na conta Portugal Até já que a gente Tá ganhando De 2 a 0 Vou parar de correr Vou ficar mais de boa Pra Economizar energia Pra próxima fase Né Porque Se eu não jogar Velho Nossa Se perder Eu vou ficar Muito triste Cara Quero fazer meu máximo Aqui pela seleção Olha o gol do cara Véi Foi massa Bonitão O time Tá trabalhando Pra ganhar também Chora Opa Teticinho Nossa Pegou Meu Deus do céu O predador Que isso Passei Pelo menos bateu palma Pra nós Olha lá Olha a classe Do chute Pegou Moleque Esse cara Tá louco Calma Esse cara Não toca direito Fica Chateado demais Com o trem Vem cá Oh meu Deus Vem cá Fim Opa Aqui Toca pro tio Olha o gol Olha o gol Nossa Eu não acredito Que eu errei Não acredito Que eu errei Putz Véi Não acredito Vamos pro próximo lance Que esse aqui Eu não tô acreditando E o último lance Que é os 90 minutos Você olha só Go Moleque Por essa Eu não esperava Na verdade Na hora que eu vi Que tava vazia Eu esperava assim Ah meu Deus Como é bom Ser vida Olha o chute Do tio Meu Deus do céu Esse aqui Foi foda Agora Pula Fim da porta Pula goleiro Não adiantou não Concenta e chora Rapaz Gente Que humilhação Metendo 3 na Holanda 3 na Holanda A Holanda tem que ir embora Pra casa Meu Deus Rapaz Eu tô achando humilhante 3 Meu Deus Pensa que ele 7x1 Pro Brasil Tão que ia ter sido Foda pessoalmente Rapaz Metendo 3 gols Falou Tchau Sem choro Vai embora Remontando esse leãozinho Da logo Que vocês Meu Deus Vamos lá As cara apitou Né Apitou não Pera aí Foi Vai apita Apitou Então passamos Estamos oficialmente Nas quartas Então Vejo vocês no próximo vídeo Bora bombar isso E galera Tamo junto Até a próxima E eu fui Boaai Boaai